...esta Campus Party que é diferente de todas as demais, na tecnologia e muitas coisas que vocês vão, de conteúdos que vão a desfrutar. É o nosso campusero do Norte, chama-se José Maria Álvarez Payete, e tem... quietos. E, ademais de tudo isso, é um campusero de coração. Então, um aplauso para ele. Muito obrigado. Sim, funciona o micro. Antes de tudo, eu vou demandar perdão por meu muito ruim portuñol. Eu vou tentar falar portuñol. Peço desculpas por antecipado, por todas as incorreções que eu vou fazer. Eu fui demandado pelo Paco de fazer uma apresentação sobre como nós, do ponto de vista do setor de telecomunicações, olhamos o futuro e como nós tentamos de interactuar com vocês. Vocês são um mundo bastante estranho para uma companhia como qualquer operadora de telecomunicações. Mas estamos muito mais perto do que pode parecer. José Maria preparou uma pequena apresentação. pequenininha. Vamos tentar... Funciona, não funciona? Sim. Ok. O que está acontecendo, vocês sabem muito mais do que está acontecendo, no mundo da internet. Para nós, nós estamos experimentando o que está acontecendo. Mais de dois bilhões de pessoas accedem à internet em junho do ano passado. Um terço da humanidade está accedendo à internet. E isso põe muita pressão nas redes de telecomunicações. Vocês acedem à internet, vocês dão por suposto que as redes de internet têm que funcionar, têm que funcionar muito rapidamente. Mas essa cifra de dois bilhões era menos de um ano atrás. Está literalmente explotando o acesso à internet. E essa gente que accede à internet faz muitas coisas. 107 trilhões de e-mails foram enviados no ano passado. 107 trilhões de internet significa muita atividade na rede, muita atividade de dados, muito tráfico de dados. Essa gente, ademais, visita conteúdos, gera conteúdos. 255 milhões de websites no ano passado. Essa gente interactua e esses conteúdos não estão todos no Brasil, estão em todas as partes do mundo. Isso põe muita atenção nas redes de telecomunicações. E as redes sociais estão literalmente explotando. 25 bilhões de tweets enviados no 2010. Esses tweets são enviados permanentemente. O Twitter não dorme. O Twitter está interactuando permanentemente. E o Twitter se move. Você está seguro que o Twitter não dorme, não? Vá twittear. O Twitter permanentemente está na actividade. Só twitteio compulsivo. Preciso twittar. Eu abri minha conta de Twitter no setembro, ou 1 de setembro. Eu fiquei muito surpreendido por as coisas que acontecem no Twitter. Eu aprendi muitas coisas da minha empresa através do Twitter. Porque muita gente que normalmente não tem acesso ao meu e-mail ou qualquer coisa, se dirige ao meu e-mail pelo Twitter. Permanentemente. E o Facebook tem já 600 milhões de pessoas. 600 milhões é, se vocês fizerem um ranking dos países do mundo, Facebook seria um dos maiores países do mundo. As redes sociais estão alcançando uma dimensão que estão totalmente fora de controle de qualquer outra coisa. E essa gente que accede a Facebook, que tem conta no Facebook, está permanentemente gerando conteúdos. Permanentemente consumindo dados. E isso, o que está acontecendo no mundo do internet, é um desafio. A palavra desafio em chinês está composta de duas coisas. Desafio e oportunidade. Nós, as companhias de telecomunicaciones, podemos olhar isso como um desafio, como uma crise, como uma situação que nós temos que resolver. Mas também podemos olhar como uma enorme oportunidade. Mas para isso, vocês têm que saber o que está acontecendo. O tráfico das redes de dados das companhias de telecomunicaciones está literalmente explotando. Só na América Latina, o ano 2010, o tráfico cursado pelas redes da telefónica aumentou. O país que menos aumentou, aumentou um 50%. O Brasil aumentou um 80%. O Brasil é um dos países que mais está crescendo. Mas todos os países da América Latina estão crescendo. Estão crescendo muito. Todos os países do mundo. E essa pressão do tráfico de dados está por encima de qualquer estimação que nós havíamos feito, ou anos atrás, 2009, ou inclusive o início de 2010. Além disso, a acumulação tecnológica está sendo literalmente incrível. Há muito poucos momentos na história da humanidade que essa acumulação de tecnologia acontece. Eu não vou explicar a vocês o que é o IPv6, o que é o novo estándar de vídeo, o que está acontecendo na rede. Isso está acontecendo e isso está fazendo que todos esses números que vocês ouviram antes vão ficar pequenos. Um futuro imediato. As redes vão continuar explotando e vão continuar explotando ainda muito mais rápido. E isso presenta uma oportunidade, uma oportunidade de novos negócios, de novas aplicações, de novos conteúdos, de novos acessos, mas também presenta muitas dificuldades. A gente, vocês, todo mundo quer estar permanentemente conectado. Para todo mundo, hoje, é normal querer estar permanentemente conectado, em todo momento, em todo momento, 24 horas ao dia. Há uma aplicação do iPhone que mesura a qualidade do seu sono. Todo mundo quer estar permanentemente conectado, os aviões, os trens, os carros. E, em breve, todas as coisas vão estar conectadas ao internet. Nós vamos passar do internet de pessoas ao internet das coisas. Todos os frigoríficos, todos os carros, tudo vai estar conectado na rede. E todo mundo vai querer estar conectado. Todas as coisas vão querer estar conectadas permanentemente ao mesmo tempo. E vocês sabem o que está acontecendo com os dispositivos. Tradicionalmente, um ano atrás, qualquer pessoa do sector de telecomunicações falava de pantalla de screen pequeno, screen mediano ou screen grande. Hoje, com os tablets, com toda a quantidade de dispositivos que estão surgindo permanentemente, há uma confusão terrible de dispositivos, de novos acessos, de novas formas de estar conectados na rede. E isso, ainda uma vez mais, plantea uma dificuldade enorme de estándares e de coisas que têm que ser feitas. Mas tudo isso pode ser feito. Todos esses desafios tecnológicos podem ser abordados. As companhias de telecomunicações investirão porque não temos outra alternativa. Nós temos que fazer. Se não nos fazemos nós, alguém outro fará. E é por isso que tudo isso não é o problema. O problema é que este novo mundo, esta nova explosão de conectividade de praça, plantea desafios que são novos, totalmente novos. E plantea um mundo que não tem reglas, que não tem límites, que não tem os límites tradicionales de medir as coisas. E é por isso que é necessário ter um compromisso de alguma forma. Não em termos de investimentos, não em termos de dispositivos, não em termos de uso das redes. Tudo isso tem que ser livre. O compromisso tem que ser em coisas que nós temos que pactar entre todos os usuários da rede. O primeiro compromisso é onde estão os límites, os límites de informação que podem ser transados, os límites de informação que podem ser extraídas de cada consumidor e que podem ser utilizadas. Como é que essa informação deve ser utilizada? Como essa informação deve ser transparentemente requerida ao consumidor? Porque se não, os límites, o que pode ser feito com a informação de qualquer um de vocês, hoje, está fora das fronteiras do Brasil. Há muita informação do brasileiro, dos espanhóis, que estão fora da fronteira de cada um dos países. E, acima disso, ninguém pediu permiso a vocês por utilizar essa informação. Temos que ter algum tipo de compromisso sobre o uso e a privacidade de cada uma das pessoas. Segurança. Temos que ter algum tipo de segurança na rede. Temos que ter algum tipo de límites, o que pode ser feito e o que não pode ser feito, a invasão da privacidade. E, provavelmente, uma das coisas mais importantes, nós temos que educar as crianças, temos que dar acesso às crianças a todo este mundo de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, temos que garantir que as crianças não são expostas innecesariamente, que há um limite aos conteúdos que as crianças podem ter acesso dependendo das cidades. E é por tudo isso que nós acreditamos que tudo o que tem que ser feito do ponto de vista do sector será feito pelas operadoras de telecomunicações. Mas há algumas coisas que têm que ser faladas, que têm que ser fruto de um compromisso, de um diálogo entre as diferentes partes, as diferentes pessoas que estão involucradas no internet. E é dessa ideia... Tira atrás, Juan. Você colocou minha foto? Você colocou minha foto? Ok. Este é o contexto. O contexto é que as coisas estão a mudar a muita velocidade. O planeta inteiro se está unindo rapidamente. Estas são umas palavras que falou na décima Campus Party de Valência o Stephen Hawking. Ele falou, em um vídeo, podem olhar na rede, que o planeta inteiro se está unindo rapidamente em uma rede universal com uma consciência universal. Então, as pessoas que estão a mudar as coisas, que estão a mudar os modelos de empreendimento, de negócio, as indústrias inteiras, a indústria da música, do cinema, de tudo, são vocês. Mas, muitas vezes, vocês, que são os nerds, os geeks, muitos jovens, têm nas suas mãos... Esta é uma frase de Spiderman. Um poder muito forte. Mas um poder muito forte tem também uma grande responsabilidade. E isso, muitas vezes, não se tem em conta. Se esquece. Se utiliza a tecnologia, não sempre, para fazer as coisas bem. Então, vou contar a vocês uma história que aconteceu aproximadamente 4 ou 5 meses atrás, no passado. Estávamos em casa do Sr. Al Gore, ex-vicepresidente dos Estados Unidos, na Nashville. Põe a foto, Juan. Agora sim. Juan, alguém pode tirar algo? Põe a foto. Obrigado. Estávamos falando da próxima Campus Party dos Estados Unidos. Vocês já escutaram falar que vamos fazer uma Campus Party. Próximamente estamos a trabalhar para isso. E quando acabamos a reunião, o cara olhou para nós e nos falou. Oi, Paco. Cada vez que fazemos uma Campus Party, vão as pessoas mais talentosas do país. Os gênios que estão a mudar tudo. Mas qual é o propósito dos campuseiros? Eu fiquei, hein? Mais ou menos. Então, ele falou, vou contar para você uma história que aconteceu com o seu... Ele se chama Poppy, um perro. Cão? Cão? O meu portuñol está a crescer. O seu cão se chama Poppy. Ele falou, há 5 anos me regalaram este cão e eu conheci que uns vizinhos da sua urbanização entrenavam cães, preparavam os cães. Então, fui com o cão lá para perguntar se podiam ensinar o seu cão. E os vizinhos falaram, sim, mas tem que responder a uma pergunta. E o cara falou, mas que pergunta? Qual é o propósito do cão? O cara falou, é um cão. To be a Poppy falou, não? Ser um cão. Não. Toda vida tem que ter um propósito. Um motivo. O cão é para vigilar a casa? É para fazer acompanhamento a alguém? Então, voltou a mirar para mim fixamente aos olhos e me falou, qual é o propósito dos campuseiros? E continuou falando. E contou uma história que aconteceu justo aquela semana. Vocês a lo melhor lembram, porque foi muito conhecido a nível mundial. Ele falou que essa semana numa universidade dos Estados Unidos, um rapaz se havia suicidado porque uns companheiros da facultade instalaram na sua habitação uma webcam e retransmitiram streaming como ele tinha sexo com outro rapaz de outra pessoa da universidade. Então, ele não pôde suportar isso e se suicidou. Então, uma tecnologia tão maravilhosa como a tecnologia do streaming que permite que vocês que estão lá do outro lado das suas casas, sem dúvida, muitos mais que estão cá, ou inclusive pessoas que estão cá escutando isto por streaming da Campus TV nos seus computadores comodamente, uma tecnologia incrível serve para matar. A mesma tecnologia que construiu, destrói. Muitas vezes estamos a ver como muita gente jovem começa a utilizar a tecnologia para fazer o mal, brincando, a jogar. Há uma falta de consciência global da utilização da tecnologia. Então, o cara me contou tudo isto, falou para mim e me disse novamente, vai embora e volta quando estejas claro qual é o propósito dos campuseiros. Então, ficamos muito chocados, voltamos e começamos a falar entre um grupo de amigos, os assessores de conteúdos, o José Maria colaborou, muitas pessoas. Que tínhamos que fazer alguma coisa, porque é verdade, é preciso fazer alguma coisa. E começamos a trabalhar num conceito que surgiu de uma frase que falou na Campus Party do México o Ben Hammersley, que lembrou José Maria e falou, o movimento tem que chamar-se something better, algo melhor. Porque temos que usar a tecnologia para construir um mundo melhor. Porque temos que usar a tecnologia para construir um mundo melhor. Vocês, fixem-se neste dato tão incrível. No Nasdaq há um ranking das empresas com maior consciência de sustentabilidade e consciência social. No ranking das empresas do mundo, nas 20 primeiras empresas, não há nenhuma das empresas de tecnologia que são as que mais dinheiro ganham. Nenhuma. Não está Google, não está Apple, não está HP, não estão. Estão a fazer muito dinheiro, mas não há consciência. Então, temos que atuar. Há que criar essa consciência. Começamos a pensar mais e chegamos a uma conclusão e era de criar um primeiro objetivo único por que lutar. O primeiro são as crianças. A Fundação Telefônica tem um projeto chamado Pro Menino, que eu peço para todos vocês que olhem esse projeto incrível. As crianças, muitas vezes os pais deixamos os nossos... Uma coisa que não faríamos na vida é deixar os nossos filhos na rua sozinhos, deixamos em frente do computador sozinhos. E eles estão a brincar com o computador, mas não há uma consciência de que há que ensinar a utilizar com sentido comum a tecnologia. Que tem os seus perigos. Então, o objetivo que definimos primeiro do movimento é lutar para conseguir que todos os ministérios de educação do planeta inteiro, todos, nos planos de estudo, na idade adequada, não sei, 9, 10, 11 anos, ponham uma matéria que é uso cívico da tecnologia. Que ensinem como usar a tecnologia aos meninos. E que ensinem os pais, os professores, todo mundo a criar essa consciência. Porque se não, pessoas muito jovens adquirem uma ferramenta incrível que ainda não estão formadas e não têm consciência de que tem que ser bem utilizada. E por isso estão a acontecer tantas coisas tão fortes. E nós temos a responsabilidade de lutar para contrarrestar isso. Então, criamos o conceito Sunset Better. Essa é a nossa primeira parte da ideia, não? Lutar para que os ministérios de educação. Há uma segunda parte. Vocês sabem que no mundo dos campuseiros é muito grande. Então, uma pessoa que vem amanhã, o Tim Berners-Lee, e a sua chefa da World Wide Web Foundation, Rosemary, me falou, ok, mas não é suficiente. Ele está a trabalhar em todo o mundo, sobretudo nos países mais necessitados de África, nos lugares do mundo onde há uma maior pobreza. Não sei como se chama pobreza em português. Pobreza, ok. E há muitas necessidades de pessoas que tenham conhecimento tecnológico para ir ajudar os demais. Então, pensamos que igual que existem médicos sem fronteras, por que não criamos os nerds sem fronteras? Então, estamos a trabalhar na ideia de criar um conceito similar aos médicos sem fronteras, chamado em francês, que parece que é um nome comum para este tipo de coisas. E a segunda parte. Vamos criar esse movimento, vamos definir que países precisam da nossa colaboração ou que áreas do mundo. E vamos oferecer aos campuseiros os programas para que possam ir a dar voluntariado em áreas do mundo que precisam do seu talento. E, finalmente, há uma terceira coisa, e é tentar identificar, e forma parte do que falava José Maria antes, malas práticas do uso da tecnologia. Estamos a criar uma lista em comum de coisas que temos que lutar por erradicar. Fiquem-se, este dado está incrível. Dez anos atrás, cinco anos atrás, todos nós odiávamos a Microsoft, por que eles eram como o grande irmão. Eles usavam a nossa informação, eles não sei o quê. Hoje, as companhias que estão a liderar, não vou citar nombres, que se não alguma vem e me bate, mas vocês percebem, não? As aplicações que vocês descarram nos seus celulares, pois a Microsoft não fazia nem um porcento da informação que estão a levar de vocês. Sabem de nós, sabem tudo. Para que uma aplicação que me ajuda, não sei o quê, tem que saber o meu número de telefone, ou a minha direção, ou muitas mais coisas? Estamos a dar, a nossa privacidade não existe. Foi. Foi. Não pode. Temos que recuperar a privacidade nossa, não deles. Temos que lutar por muitas coisas. Há que determinar quais são as coisas, de onde está o limite, e lutar por que voltemos a, quando navegamos por a rede, não ter que soportar que temos millares de cookies nos nossos computadores, informando de tudo o que nós fazemos. Cara, para que? Por que você quer fazer onde vou ou depois, ou de onde vim? É um problema, não sei. Então, temos que tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre o business e a consciência e o civismo na rede. Então, isso é o Something Better. O motivo desta apresentação era explicar em público por primeira vez, já não foi por primeira vez, porque a semana passada em Bogotá fizemos um ensaio geral, que foi muito bem, e criamos uma coisa que... Podes pôr o mapa mental, Juan? Sim? Ok. Criamos um mapa mental de ideias das coisas que vocês acham que o movimento deveria fazer. o que pensam do Something Better e que coisas faltam, que coisas apoiariam, que coisas pensam que estão erradas, se é alguma coisa errada. Então, Juan... Sim? Ok. Vamos propor um mapa mental que vamos ir construindo todos juntos. Então, eu preciso da sua... da vossa colaboração. Que venham levantando a mão, eu vou dando o microfone e vamos fazer uma... uma conversa entre todos nós, até chegar a hora da inauguração, para ver o que vocês acham do que eu estou a falar agora. Então, quem quer começar? Ninguém. Começou eu. Eu já falei muito. Tu. Tu? Porto de T. O nome e medidas. Adir, Magno. Boa noite. Um metro e setenta e três. Um metro e setenta e três. Um metro e setenta e três. Para falar aqui, gente, no Brasil de hoje que a gente tem, a responsabilidade social do campuzeiro, né? Que a gente está todo mundo aqui reunido, é a gente poder levar esse grãozinho de areia dentro das escolas, que existe uma fronteira muito grande entre as escolas públicas e as escolas de paga, né? Então, como campuzeiro, que é meu terceiro campuzeiro que eu estou aqui, né? No Brasil e dois no México que eu participei, eu penso que esse movimento, com essa ideia mental, é a gente, a partir da gente sair daqui do Campus Party, a gente tomar a iniciativa de ser voluntário e buscar a Secretaria de Estado Municipal local, depois a Secretaria Estadual e o Ministério da Educação, que são órgãos independentes. E, a partir daí, reunir com os professores e, se de repente é bem aceito, a gente pode fazer crescer o movimento, né? E uma vez que a gente tem como parceiro aqui a Telefônica e o senhor Paco Ragarreles, a gente pode fazer grandes coisas. Eu penso que pode começar com o município, Estado e o Ministério. De baixo pra cima. Que é mais fácil você dominar um município e depois o Estado completo. Muito obrigado, Paco. Obrigado a você. Você mide mais de 1,73. Eu mido o 80 e você mais? Não. Você tem a palavra. Fala. O que você pensa? Bom, eu acredito que, assim, contribuindo com a ideia da educação que ele falou, nós temos que otimizar o uso da internet para os alunos, assim, do primário, o ensino fundamental. Eles usam, eles têm um acesso, algumas pessoas têm um acesso só em longhouse, acabam tendo uma visão muito distorcida do que realmente a rede tem a oferecer. Então, a gente incluir algumas coisas na escola para que eles busquem tipos de leitura, tipos de arte, qualquer coisa que desperte a criatividade nessas crianças, nesses jovens, evitando que, assim, eles indiquem um caminho errado que a tecnologia pode oferecer. Acaba complementando o que o Paco falou e o que ele falou. A gente pode otimizar a rede de uma forma muito interessante se a gente guiar todos esses alunos para estimular a criatividade, estimular todas as formas para eles. Obrigado. Obrigado. Meu nome é Henrique. Eu sou da cidade de Itatiba. Eu acho que a grande preocupação não é só também, muitos estão falando em levar também internet também para os lugares, ter o trabalho de inclusão digital, mas eu acho que o mais importante é o governo, o presidente, diminuir cada vez mais o imposto dos computadores. Eu acho que uma criança ou um pai de família, muitas das vezes, deixa de comprar alimento, deixa de sobreviver para comprar um computador que, muitas das vezes, aquele computador usado custa 500 reais, 400 e deixa de comer. Então, acho que tem que ter um incentivo do governo, do presidente, de todos os ministérios e também, outra coisa, capacitar pessoas cada vez mais, vestir massamente em capacitação, para levar para o Nordeste, para essas pessoas também, essa catástrofe do Rio de Janeiro, muitas das vezes a condição em São Paulo, essas pessoas que muitas das vezes a gente tem que levar, muitas das vezes, alegria para eles. Eu acho que a Campus Pride é uma alegria ter aqui no Brasil, em São Paulo, e mostrar para essas pessoas que existe como fazer um mundo melhor. E a gente pode fazer esse mundo melhor. Obrigado. Boa noite. Nossa, que alto. Meu nome é Igor, eu sou de Santa Catarina. Eu vou tocar num assunto delicado aqui, assim, é bem provável que seja uma coisa muito delicada. Eu já trabalhei com inclusão digital em Santa Catarina, em escolas municipais. E eu acredito, assim, na minha visão, talvez um tanto superficial e matura pela minha idade, mas eu acredito que uma das maiores dificuldades que hoje tem no fato de incluir digital e, de repente, estar passando essa parte cívica para quem está iniciando, para as crianças que estão iniciando no mundo digital, é o próprio educador. O educador, hoje, tem uma dificuldade muito grande, uma dificuldade enorme de aceitar os nativos digitais. Então, você chega numa escola, o professor tem a sala com computadores, o aluno tem vontade de ir para a sala, mas o professor sabe que não detém tanto conhecimento, aquele professor mais antigo, ele não detém tanto conhecimento, ele tem medo de levar o aluno para a sala de aula, porque ele acha que o aluno vai saber mais que ele, ele vai perder o controle da situação. Então, eu acredito, e ainda existe muito nas universidades, eu acredito que o maior trabalho tem que ser feito na hora de formar os nossos pedagogos, na hora de formar os nossos educadores para passar esse conceito cívico, passar esse ensinamento digital, porque ainda existem duas grandes ramificações, eu posso ver pela minha universidade, existem na área, não sou, não faço pedagogia, eu faço ciência da computação, mas eu tenho a oportunidade de ter contato com os educadores, existem aqueles que não aceitam a introdução do computador, a introdução do mundo digital na educação e aqueles que aceitam. Então, fica nessa grande guerra de grandes mestres, de grandes doutores, atravancando, parando com a educação dos futuros professores, dos futuros pedagogos que vão estar passando essa coisa. Então, acho que a maior dificuldade, acho que a minha contribuição para esse momento é essa, a gente repensar a parte realmente da universidade. O que a gente está fazendo com os nossos educadores? Vamos ensinar eles a ensinar, o mundo digital de verdade, não ter medo. Acho que é isso. Você. Oi, meu nome é Janine Gomes. O que eu queria falar, ele já até falou nessa parte de universidade. No primeiro período que eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de educação e inclusão digital, onde focava na utilização de tecnologia para extrair do aluno, da criança que possuía necessidades especiais, o seu potencial máximo. Então, acho que a gente não deve focar só em crianças, mas em pessoas que possuem alguma dificuldade, quer sejam crianças e adultas, e fazer essa parceria entre universidade, porque eles, sim, podem ter profissionais capacitados que podem auxiliar nesse treinamento, no caso de professores, para poder passar um conteúdo mais elaborado para as pessoas. Ok, Janine. Você foi à NASA, não? Põe de pé. Conte a sua história para os campuseiros. Estive participando da Campus Party no ano passado. Foi a minha primeira vez. E na palestra do professor, engenheiro Marco Figueiredo, eu fui a única que perguntou como eu podia entrar na NASA. e ele não sabia a resposta, falou para eu mandar um e-mail para ele, e a gente foi mantendo contato. Ele descobriu que tinha uma forma de enviar estudantes brasileiros para a NASA através de um estágio que se chama Robotics Internship, que acontece de maio a agosto todo ano na NASA. Então, eu pude participar com alguns outros brasileiros e tudo começou aqui na Campus Party. Temos muita relação com a NASA ultimamente. Preciso um microfone. Ok. Vamos a fazer outra coisa agora. Vamos a mirar a lista que estamos a criar das coisas que pensamos tão mal feitas. E eu gostaria que vocês deram uma olhada aos problemas. E falem se compartilham ou não e pensam que alguma coisa mais grave que outra. De toda esta lista, qual é o pior? Você, o que diria? Assim de um primeiro... Eu acho a falta de privacidade que a gente tem na internet. Falta de privacidade. Você? É a sessão de dados a terceiros sem nossa autorização. Falta de privacidade, sessão de dados a terceiros. Você? Acho que falsidade ideológica. Você? Está tudo errado. Está tudo errado. É o mesmo, não? Eu também. Você, o que pensa desta lista? Bom, a pior parte é receber spam. É meio não autorizado. Isso aí realmente eu acho que é uma coisa meio que invasão em privacidade até também. Privacidade. É uma coisa que sai muito, o tema da privacidade. Você? Não, eu também acho que o problema é a privacidade mesmo. Privacidade. Você? Cyberbullying. Cyberbullying. Você? Security. Ok. Você? Cyberbullying. Compartilham que tudo isto são coisas que são mais, mais ou menos? Pois tudo isto está acontecendo hoje muito. Então, é a nossa responsabilidade tentar lutar para que tudo isto acabe. E tudo isto acaba se nós nos movimentamos. Se nós ficamos tranquilos, parados, sem fazer nada, caladinhos, não conseguiremos muita coisa. Então, esta é uma das três áreas da atuação. Então, identificar quais são os problemas e tentar dar visibilidade a que isto acontece. E lutar contra isto. Se conseguimos algo, despertar uma consciência e melhorar um pouco o mundo, será algo melhor. Então, voltamos a outra diapositiva e ponemos o e-mail de contacto atual do projeto. E veis cá, por favor. Micro? Tienes tu? Tienes tu. Ok. Então, aqui estamos a lançar o projeto. O website crescerá, tendrá novas sessões. Na ficha de campuseiro vocês poderão aderir ao movimento, tendrão toda a informação das coisas que vocês podem fazer e aportar ao projeto. Nos próximos meses teremos mais. De momento, temos um e-mail de contato que tem a pessoa que lidera o projeto dentro da Campus Party. Que é esse e-mail. somethingbetter. Somethingbetter. Arroba. campus-party.org e estamos à sua disposição para receber qualquer tipo de sugerência. Vem para cá. Juan Negrillo. Um aplauso para Juan, por favor. Juan é o máximo responsável do projeto desde o seu inicio. Conclui. Conclusões. Conclusões. Primeiro, uma desculpa porque eu não falo português. É um portuñol muito ruim. O que eu diria é um pouco o que Paco disse ao princípio. Que nós com a tecnologia temos o que dizia Spiderman. Temos um grande poder e com esse poder vem uma grande responsabilidade. E nós somos a gente que mais utilizamos a tecnologia, que mais queremos fazer bem as coisas, que temos paixão. Paixão? Paixão. 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 Por a tecnologia. E que temos que ser conscientes que as coisas, a sociedade vai mudando. Toda a vida, toda a história, as sociedades mudaram. Mas agora a velocidade a que a sociedade muda é muito, muito rápida. Isto é por causa da tecnologia. E nós estamos o centro desta mudança. E temos que fazer o bem. E por isso que nós queremos fazer uma chamada a todos os campuseros para fazer algo melhor. e todos estes convidados a aportar todas as coisas que vocês querem ao projeto. Está aberto para todos os campuseros e para estes que não usam campuseros. A todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Às 11h30, Cano Palco, a inauguração. Obrigado. 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 Obrigado.